Esta semana, conforme informações oficiais de alguns meios de comunicação, nós teremos conhecimento de um ambicioso programa que o governo vai lançar, o programa do microcrédito, exatamente para o pequeno, para o microempreendedor, para aqueles que sofrem com as exigências dos bancos, que sofrem com a falta de crédito, que sofrem, enfim, com a oportunidade de um tratamento dado pelos próprios bancos. E esse programa, eu tenho certeza que ele irá contribuir muito, não só para enfrentarmos a crise tão anunciada e não desejada por todos nós, como também para termos condições e traçarmos um rumo no que se refere ao combate a esta crise, sem dificultar e, além de tudo, prejudicar a nossa economia brasileira. Quando o governo anuncia, conforme as informações que se tem, eu tenho certeza que a presidenta Dilma irá direcionar, neste rumo, o que nós chamamos, senhores senadores, de fundo garantidor, aonde dará ao pequeno empresário, que seja individual ou não, as condições de ter acesso às instituições financeiras. Retirando a exigência do chamado e exigido avalista e, além disso, retirando as exigências, retirando a obrigação de ter que se dar um imóvel, de ter que se dar uma garantia real para se ter acesso a esses créditos. Isso é um passo fundamental, senador Suprici, demais senadores presentes, senador Vital do Rego, aonde todos nós que acompanhamos, ao longo desses anos, as dificuldades que passam o pequeno empresário, em todos os setores, em todos os setores, as dificuldades que passam esses pequenos empresários, lutando, trabalhando dia e noite, para manter as suas respectivas famílias, com a quantidade, não só dele próprio, família dele próprio, como também do pequeno, dos funcionários, mesmo com poucos funcionários, para manter a empresa ativa, para manter sua pequena empresa em plena ascensão, ou, pelo menos, estabilizada, garantindo o emprego, a renda e as condições de vida das suas respectivas famílias. E quando o governo anuncia ou gera antecipadamente essa perspectiva, que eu tenho certeza que a Presidenta irá anunciar até o final deste mês, ou, no máximo, nos primeiros dias de setembro, este grandioso programa de incentivo, de apoio, de retirada de exigências, de simplicidade no financiamento, na ampliação do crédito e nas melhores condições para estes pequenos empresários, eu tenho certeza que dará um passo fundamental no setor produtivo desse país e também na própria economia brasileira, contribuindo com um grandioso número de pequenos empresários, mantendo-os preparados para enfrentar todas as dificuldades que, porventura, surjam, e, com isso, manter a economia, contribuir na manutenção do equilíbrio da própria economia brasileira. Então, eu quero antecipadamente...